Salve, salve, família! Passando aqui, antes de começar o vídeo, pra lembrar vocês de se tornarem inscritos no canal, pra que vocês não percam nenhum vídeo. Não se esqueçam de deixar o like, isso vai ajudar imensamente o nosso canal a crescer. E é isso, hein? Valeu! Aqui está, guys. Vamos lá assistir Torcidas Brigando no CBLOL. Repórter da Ilha, episódio 8. Vamos ver o Brucinha agora. E como participou assistindo da time, hein? Mas está tendo uma baguncinha ali, velho. Vamos ver o que está acontecendo. No meio da chuva, os caras estão lançando um churrasquinho. Mano, o que está acontecendo, velho? Os caras fizeram um churrasco ali, velho. Que isso, velho? Eu achei que tinha miado esse churrasco aí, velho. Olha o que os caras fizeram, velho. Quem nunca nasceu na roça pra armar laranja aí. Meu Deus do céu. Não existe tempo ruim, Brunson. Agora sim, Brunson. Não, realmente, não existe tempo ruim, né? Peguei mó trânsito ruim. O que está tendo carninha já? Ah, é da Lois Grande. É a torcida da Lois. Mano, olha, filme isso aqui, cachorro. Olha isso aqui. Qual que vai ser a boa aí? Vai dar a Lois? Mano, você tem dúvida? Olha o teu bocão aí também. O que você vai fazer, hein, meu filho? Vim comer. Você não come carne? Não, mano, como é que você está com o tempo? Tem queijo. Tem queijo? Ó, mostra o look aqui, ó. Toma igual. Olha aí. Os caras acham que porque tem chuva a gente não vai se arrumar. Guys, então como vocês podem ver, está na chuva, mas para os torcedores lá na Lois Grandes não tem tempo ruim. Os caras fizeram churrasquinha, rapaziada. Fizeram a gambiarra ali, ó. Botaram papelão. Botaram guarda-chuva. Que loucura, velho. Que loucura. Fiquei sabendo que você arrumou a solo aqui brasileira. Tudo isso, viu? Tudo isso para os caras do Cebolão que vai vir aí, os caras do N.A. Já estão TACAS 2024, está vindo forte, né? A gente está arrumando aí, estamos banindo scripts, estamos deixando a solo aqui legal, dando drops aí de skin para a galera assistindo o Cebolão. Legal, mano. A gestão TACAS 2024, guys. Fiquei sabendo que tem uns guerreiros que você está dando passagem aérea, hotel e ingresso no Cebolão. Aqui já tem o pacote completo, guys. Lindo, maravilhoso. Mas qualquer coisa fala com o meu assessor. O meu assessor aqui, ó. Peraí, peraí. Eu estou recebendo falar só comigo, não. Não tá, filha da mãe. Guys, parece que está tendo aí uma tenda. Vamos lá dar uma olhada. Se agora esse churrasco vai para frente ou não. Olha só, mano. Olha o cachorzinho, viu? O cachorzinho ali, hein? Que estrutura é essa, Los Granos? Ah, não. É o Netola. Ô, Torino. Achei que fez o cachorzinho, meu Deus. Você que é o mascote, então? Ei, o que tem para nós comer aí, meu parceiro? Pareceu o cachorro. Tem espeto, tem espeto. Então corre. Tem espeto. Cara, quero linguiça. Tem linguiça? Quero linguiça. Aê, queijinho bom demais. Ah, eu amo queijo coalho. Parceiro, mano. Estou tudo molhado aqui, pai. Por que você está bem molhado? Choveu, né, velho? Tu é feliz, Carlos? O Bruce era uma mula, né, cara? Feliz? Pode falar a verdade. Cara, é que felicidade é uma palavra muito forte, né? Tipo assim, eu acompanho, tá ligado? Mas agora, porra. Por que o Terrão falou que você é o hater número um? Mano, é porque eu fico... Eu tenho um grupo que está ele e o Cacavel, né? E aí, né, eu fico zoando. Aí eu falo dos outros times. Aí ele fala que eu sou hater. Mas, porra, eu estou aqui, né? A chuva aí, ó. Não tem nem o que fazer chamar de hater. Mas o churrasco não está comendo de graça. Ah, estou. Ajuda a organizar, né? É o mínimo. É hater, mas é foda. Ô, Jô Vironi. Hater de trabalho. Legal, mano. Oxi. Não, Bruce. Ser torcedor da Lousa é isso. Vamos pra... Oxi. Tem um Teta de Cone ali, um Tetarone. E o Bruce não está perguntando nada para ele, cara. Não está falando nada com o Teta de Cone? Não, não é possível. Lois Tetarone, guys. Pinta esse clima aí. Pinta esse clima. Bruce, lembre que Eclipse teve alterações. Não pergunte. Evita, dog. Evita legal. Você é torcedor da Lousa é isso. Vamos perguntar mais opinião aqui. Evita super. Ela mudou. Hoje, o torcedor da Lousa está feliz. Hoje. Minerva, cortaram? Ué. É, tá bom. O editor da Ilha cortou a entrevista com o Tetarone. Tá devendo? Cancelado. Ah, lá... A gente cancela esse arrombado. Tá devendo. Pode filmar. Pode filmar lá, ó. Hoje, o torcedor da Lousa grande está feliz hoje. Garfaram o nosso Tetarone. Tá. A gente está feliz sempre. A gente sofre. Mas a gente é feliz, né? No geral. Graças a Deus. Caralho. O cara mandou até um, graças a Deus. O cara está bêbado já, mano. O cara está bebinho, bebinho. O que vai acontecer nesse stage aqui é brincadeira. Placar hoje. Olha que hoje é um 3x1. Claro. Vai distribuir ovo aí nos caras, mano. Vamos perguntar a opinião. Eita, porra. Ô, posso pegar só seu palpite de hoje? Pode. Cara, não sei, mano. Ó, Tetarone. Vai depender de como é que vai estar os coretos, tá ligado? Beleza. Vai depender muito disso, mano. Tetarone. 3x2, vai. Red. 2x, red, red. Outro lunático aqui, ó. Esse aqui, ó. Qual que é o placar de hoje, meu querido? Esqueceram de avisar para o Tetarone que ele era torcedor da Lousa. Vamos ver se é torcedor da Lousa mesmo. Depende dos coreanos. Tetarone tem que... Se a gente for ganhar, é no 3x2 aqui. Tem que mentir, dog. É sofrido. É sofrido. É no os grandes. É Brasil, tá ligado? É Brasil. É Red e Jove, guys. Red e Jove. Qual que é o seu palpite? Ó, a Red é um time bom, mas hoje é 3x2 Lousa, um jogo difícil, mas vai dar nós. Não tem jeito. Então tá aí, guys. Tá respondindo aí, né? Mano, plot twist. Joveironi tava passando de carro ali, viu o Brucer e desceu do carro pra comer um churras de graça. E tem uns caras correndo da câmera aí que deve estar devendo alguma coisa. Vamos lá, placar de hoje, Red versus Lous. Cara, o placar de hoje é o seguinte, é um 3x0, seco, sem cuspe. Caramba, ô. Peraí, tem alguém que é diferente da opinião dele? Eu acho que vai ser outra coisa. Vai ser 2x0, o Lous não volta pro último jogo, de tanta humilhação que vai ser. Tá, e você, meu garoto? 3x0, 3x0. 3x0. 3x0, 3x0. Esse cara tem o rosto vermelho, mano. 3x0, 3x0, 3x0. 3x0, 3x0. Você não viu? Tá tendo um churrasco ali. Tá um churrascado lá, imagina aqui. Pintaram a cara de vermelho é cabuloso, guys. Você tá falando da força, laranja? Porque não é onda nenhuma, é só um churvisco. Não, de fato, eu tô todo cheio de lama aqui. É só uma goteira, laranja. Mas aqui, ó. Os torcedores da Lous falou. NT, NT na piada. Eles falaram 3x1, 3x2, nenhum falou. Pra Lous. É, mas eles têm que torcer, né? Essa bot lane, esse top lane, tá achando que vai fazer alguma coisa? A gente tem o FNB, pô. Tem alguém da Red aqui? Mas eles têm o Super Kleber? Ué, e a gente tem o FNB, né? Mas aqui não tem o seguinte. O Super Kleber merece sair da Lous para vir para o nosso Academy, pô. Não tem jeito, essa coisa. Alguém aqui arrisca sem ser um 3x0? Vai ser cobrado depois, hein? Terminando. Vamos falar um 3x1. Vamos ser humilde. A mina ali manja, hein? É 3x0 mesmo. Vamos dar um joguinho pra eles. Não, não, um joguinho. Super Kleber, cara. Um joguinho, Super Kleber carregando. Só pra lembrar, rapaziada. Terminou o jogo, eu vou falar com vocês de novo lá fora, tá? Quero ver vocês segurarem essa marra aí, porque quando for 3x0 Lous, eu quero ver a cara de vocês, né moro? Ó, o que que tá tendo aqui? O que que tá tendo aqui? Eu quero ovo, eu quero ovo. Vamos, então. Escalou muito rápido, não? Vai ser um desafio. E essa colher? Brutelunático, filho. Corrida do ovo. Vai fazer uma trilha aqui, ó. Ah, não. Ah, não. Então, mas é desafio não, né? Porque ganha não é ovo. Eu e tu, mas eu sou o coelho. Que é a proteína. Ah, ganha? A de. A de. A de. A proteína do ovo, para mim, é outra coisa. Tá, quem que vai me desafiar, então? Quem que tem coragem? Tu? Vem cá, você, olha. Vem cá. Como que é a brincadeira? Você coloca a trilha na boca. Na boca? Mas quantas pessoas já colocaram isso aqui na boca? Ninguém. Você é o primeiro. Ah, então beleza. E a gente trouxe álcool. Mano, isso aqui vai dar merda, que eu tô até vendo. Mano, a parada tá chovendo. Meu Deus do céu. Cai, 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 cai. Pelo amor de Deus, cai. Isso é gap, meu parceiro? Não é só cair, seu Nilba? Ih, o que que eu vou ganhar? O que que eu vou ganhar? Quero saber o que que eu vou ganhar. Vou deixar o ovo pra você, Bruce. Fica tranquilo. Mais um ovo número dois. Caramba. Acho que não tem nada aqui que o Bruce não seja capaz de fazer, tá ligado? Não tem nada. Ele faz de tudo, guys. É o nosso que faz de tudo. Oxi. 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 Guys. What is this? Olha a cara deles ali. Ficou um putaço. Nossa. E os caras ficaram fodidos. Os caras estavam comprando briga contra a Red e tomaram 3-0. Nossa, eu ia embora. Papo reto. Eu cagava e tacava com os players. Juro. Eu comprar a briga de alguém e ela me fazer passar vergonha, nem um 3-1, 3-0, eu juro. Eu abaixava, eu cagava e tacava em cada um lá. Deu uma merda pra cada um. Não, não. Não, não. Pô, mas também o cara, ele foi, ele foi bud de comprar essa play, né? Porra. Foi mal anta, né? E aí, torcedores? Pessoal do palpite, olha ali a rapaziada da Lousa ali, mas não deu, né, mano? Não deu, mano. Quebrou suas expectativas? Tipo, como torcedor, vou falar que eu queria mais, né, velho? Mas, tipo, no fundinho já tava sentindo que não ia dar. Eu já vi uns guerreiros ali da Lousa correndo, não vou nem falar com vocês, não, coisa feia. Sabe pra lá, vou falar com os Lousa grandes de verdade aqui, ó. E você, Torinho? O cara até meteu o pé, filho. Vem cá, social media. O social media. O cara até vazou, filho. E aí, tudo bom? Não deu, né, velho? O cara que comprou a play. O Brasil agora, aos 4, pô? Nem começou. O Brasil, olê, olê, olê. E a Lousa? O Brasil, olê, 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 olê. O cara se fingindo, mano. Não, vai jogar ainda, né? Ah, vai jogar. Que dia que a Lousa joga? Pô, não sei, velho. Não foi hoje, né? Acho que hoje eles não vieram. Dia 6, dia 6. Dia 6? Contra quem? E a Laranja Mecânica joga hoje, campeonatinho que vai ter. Legal, mano. Legal, vamos pegar mais. E esse não vai decepcionar, né? Laranja Mecânica. Vamos, ó, tá fugindo pra lá. Tá fugindo por quê? Vem cá, parceiro. E aí, bônus? 3x1, 3x2 Lousa. Não, o importante é acreditar. A minha parte eu fiz, mas, infelizmente, né? O que importa é que a presença da Laranja Mecânica tá aqui, né? Fora de jogo da Laranja Mecânica. Gritou bastante? Ô, a voz aqui falhando. Fora de jogo da Laranja Mecânica, mas... Churrasquinho Pog, né, mano? É, não tem jeito. Bom, e o resto do churrasco, galera? E agora? E o churrasco? Acabou. Não tem after, não? Tem after? Aquele tal de janela bar, aqui perto. Legal. Fiquei sabendo se o Bruncinho colar, ele ganha três shots. Tô fora, tô fora. Trabalho, sobrenome é trabalho. Acabou o churrasquinho. Vocês estão ligados que o Bruncinho depois buscou o cara e foi, né, nesse bar? Vocês sabem disso, né? Ah, mano, a camiseta do Bruncinho, cara. Agora que eu vim... Eu vou mandar pra você. Tá? Você é médico, né? Ó, enxaqueca aqui, ó, mano. Ó, dois de dente. Deixa comigo, deixa comigo, tá? Dois de dente. Valeu, valeu. Vamos procurar os torcedores da Red agora, com esse 3 a 0. Chegamos, rapaziada da Red Kennedy. Você não existe, não, cara. Ó, foi pegada essa série, hein? É, velho. Pegado, pegado. Eu acho... Terceiro jogo só. Eu fico pensando. Os caras fizeram o churrasco lá foda, mas quem tô churrascado foi os bobsplayers deles, né? Porque eu não vi torcida, eu não vi jogador. Eu ouvi os caras gritando pra caramba. Os caras não tem a torcida da fúria? Aquilo é torcedor da fúria, não é torcedor da lança, não. Não é torcedor da mista, não tem canto, só farpou a gente e não tem nada. Parece que é torcedor da Red, tanto que cantau pra gente. Quem foi o canalha que falou 3 a 1? Que agora eu vou cobrar. Quem? Eu falei que era pra ser humildade. Nós dois, nós dois, cadê? Eles falaram, era pra ser humilde. Humildade, entendeu? Era ser humilde. Mas a Matilha... É um grande. É um grande. Foi 2 a 0, 2 a 0. Porém, né... E aí, as expectativas do Red canídeus. Logo, logo, vamos ver eles contra a Laude. Vamos ver se a Laude vai ter essa humildade toda contra eles também. Acho que não. Acho que não. Vocês acham que semana que vem contra a... O 3 a 0, ele vem... Vai ser jogão, mas vai ser 3 a 1. O robô não sabe jogar. 5 jogos. 5 jogos? 5 jogos. E a gente ganhou 5. 5 a 0. 5 a 0. Com o Redbird jogando? Tá, quanto que vai ser então semana que vem? 3 a 1, Laude. 3 a 1, Laude. Ah, Red. 3 a 1, Laude. 3 a 1, Laude. Tá, 3 a 1, Laude. 3 a 1, Laude. 3 a 1, Laude. 3 a 0. 3 a 1, Laude. Peraí, pode. Acertou. Pode fumar. Vou segurar esse hoje, ó. 3 a 0. Poucas. Tá. E aí? Tá, Laude. Cara, 3 a 1, controlado. Não tem jeito. A Laude vai vir pra vencer. O robô vai fazer uma gracinha e vai tomar gap do FNB. E, historicamente, isso nunca aconteceu. Eu tô... O FNB é filho do robô. É, mas a gente tá aqui pra fazer a história, igual a torcida fez hoje. Pior que o que vocês... O que os torcedores da Red e Keynes estão fazendo é brincar. Não, tá melhor que a PEN. Pode, pode. É que a gente não fica em segundo lugar em nada, né? É, tem que chegar pra ficar em segundo, né? Ficam em quinto. Chega, a gente ganha. Aqui, o número é o seguinte. A PEN é vice em tudo. Tá, beleza. Sim, porque a Laude ganha a Red na 1. A gente tá apenas a malditona da Vila Mariana. Primos, primos, primos. O Aedes é maconheiro. E o Brains é comedor. Ai, que vitória linda, mano. Era isso que vocês esperavam? Cara, eu gosto bastante da torcida da Red. Eu gosto. Eu gosto. Não sei se foi, né? Porque a gente deu uns deslizes ali. Mas dentro de jogo, o nosso jogo fugiu. Eles podem parar a parada aí agora. Deu um medinho? Mas aí eu fiquei, pô. Aí o Aedes falou, mano. A gente vai dar alt macro neles. A gente vai pegar todas as vezes. Não vai deixar eles jogarem. Relaxa. E a gente foi... Eu falei, tá bom. Aí a gente começou a coordenar tudo junto e tal. E a gente tirou tudo. Mano, vocês fizeram os caras ficar sambando. Perdidinho no mapa. Perderam o Baro. Perderam o Helder. Fizeram nada. LCK se abelou, não? Parece LCK se abelou. É, se tirar os Knicks, Academy, né? É, cara. Eu queria saber sobre mid laner. Você mostrou duas áreas. Tá perguntando pra pessoa errada. Por que você acha que tá tendo... Você está vendo sobre mid, Bruce? Se olha no espelho e pergunta. Tá perguntando pra pessoa errada. Mas hoje, por exemplo. Por que você acha que o mid tá preso a um campeão, assim, durante uma série de MDC? Desculpa, desculpa. Cara, o que que passa na sua cabeça? Eu acho que o mid, em específico, ele tá passando por uma transição de meta. Eu acho que tem bonecos que vão aparecer mais agora. Eu não vou falar. Um LED, né? Obviamente que semana que vem tem mais. Se os caras pegarem alguns bonequinhos aí... Tá ali a Avenida Brasil. Mas a gente te conhece. É um cladizinho esquisito, uma calizinha sem vergonha. Ah, fica de olho. Abre o olho pra você ver. Muito obrigado. E a confronto contra a Loud. E aí, o que que você acha? Mano, essa camiseta minha é um roleplay máximo, cara. Que ódio do Bruce. Principalmente pra mim e pro Febs. A gente vai ter que se provar. Porque eu sinto que mid top agora, hoje em dia, eu e o Febs somos os melhores. Só atrás do robô e do team. Eu acho que eles são... Ele falou isso mesmo. Ele falou isso mesmo. Ele falar que o FNB é o melhor top laner depois do robô... Beleza, humilde. Mas ele se colocou ali por quê? Ele se colocou ali por quê? Colocou aquela montagem da cabeça estourando dele, tá ligado? Enquanto ele fala isso e isso daqui, ó. E na verdade, eu sou tão forte como eu pensava. É, ainda tem o Kigo, né? Tanto pela sinergia que eles têm de muito tempo, né? Mas eu amo o Greg, eu só acabei o ele, mas eu amo ele. E eu sinto que eu e o Febs estamos num momento muito bom de treinos. A gente tá se encontrando, a gente tá sabendo tudo o que a gente precisa fazer junto. Tanto é que as nossas sites são muito mais bem coordenadas. Sabe o que que apareceu hoje, na moral? E eu acho que esse confronto aí vai ser pica mesmo. Hoje, você deu um gank no top, deu uma kill pro FNB. O FNB depois deu um TP no bot e deu uma kill pra tu. Sim. Mano, esse é... Se o Tinoz e o Robbs é o do Dalek, tu e o FNB é do da onde? Da LLA? Do dos primos, pô. Da LLA. Tem que ser uma região? Porra. LPL, LCK, LLA. LLA. Pô, pode ser, mano. Pode ser o Dodo Amor também, não? Não, não. LLA. Mas o Dodo Amor aí é o de inquieto. LLA. Ai, aí não. Mas é isso, obrigado. Boa sorte semana que vem, treina bastante. É nóis, rapaziada. Ué, Guerreira, o que você tá fazendo aí? Tá esperando a luz ganhar? Tá esperando a luz ganhar? Eu vou deixar com você aqui uma cobertinha pra você poder dormir aí. E agora é só semana que vem, minha parceira. É Fimari, hein? Namorado meu não dá nada pra outra pessoa, não. Ele namora. Nem informação dá. Nem informação dá. O que foi a noite não deu pra eu vir. Mas dessa vez a gente veio 3x0 clean da Red Canids contra a Los Grandes. Eu sou tóxico. Tivemos um papo aí com os torcedores e conseguimos falar só com greve. Porque tamo na chuva, como vocês podem ver ali de fundo. Mostra lá. Rapaziada tá ali esperando a chuva dar uma passada. E eu não vou conseguir falar com os jogadores nessa chuva toda. Então semana que vem vai ter Jimmy LOL aqui no sábado. Fazendo um dia de vlog das lendas com vocês. Porque sábado eu vou precisar ir no casamento de um amigo. Então eu só volto no domingo, fechou? Então até semana que vem. Espero que vocês tenham gostado do dia de hoje. E tchau. Eu ouvi o Tetaroni. Guys, Tetaroni again. Salve galera, Jimmy. Warning, Tetaroni. E hoje eu que tô comandando aqui o vlog das lendas. Porque o Brucinho resolveu tirar umas férias depois de dar um gap colossal no Tokers no showmestre das lendas. Então eu tô aqui na Arena CBLOL. E hoje tem um jogaço entre Vivo Cage e Pain. Que vai acontecer ali na Upper Bracket do CBLOL. Então a gente vai falar com alguns jogadores ali. Outros torcedores aqui. E ver o que eles acham do confronto de hoje. Porque, mano, vai ter muito conteúdo legal. Então bora lá. A gente tá aqui na frente da Arena CBLOL. E, mano, infelizmente a gente vai ver a chegada da Pinguim. A gente vai ver a chegada da Cade. Então tem uma galera aqui esperando eles chegarem. A gente vai conversar com eles pra saber os papitos dele. A gente já sabe que é meio óbvio, mas vamos conversar com eles. Bora lá. Salve galera, salve galera. E aí, aí, aí. E aí, meu mano. Me conta aqui primeiro. A Jimmy disse que ela já sabe que é meio óbvio. Ela falou isso? Ela disse isso, mas pra Pain, né? Pra Pain? A Cade vai ser quanto hoje? 3x1? 3x0? Eu acho que vai ser um jogo pegado. Eu acho que vai ser 3x2. Lúcido. Mas pra minha Cade dona, né? Pra nossa Cade dona, claro. Pra nossa Cade ducha, Cade ducha. E você? Quanto que o nosso gigão vai amassar hoje? Me conta. Tadinho do Wiser, tadinho. Wiser, agora que você virou BR, você tá ligado, né? Gente, vai ser um jogo pegado, mas se a Cade ganhar o primeiro, é 3x0. Pra ver. 3x0? 3x0 seco? Se a Cade ganhar o primeiro, é 3x0. E se apengar pro Wiser? É estudado. Aí é só 3x1, né? Porque tem que dar um fair play também. Aí é um fair play. Eu acho que vai ser 3x0 seco, hein? Mas a gente deixa um segredo. E você? O que você acha que vai ser hoje? É o pai do Guigo, hein? É o pai do Guigo. Você é pai do Guigo? Isso. Ah, mas é prazer. Prazer pra mim, é Jimmy, né? Isso, é Jimmy. Então, Jimmy, eu acho que também vai ser um jogo difícil, não vai ser fácil, mas eu acho que vai ser 3x1. 3x1? 3x1. Sem brincadeira, sem risadinha. É, vai ser difícil, mas... Como vai ser a vô do robô? Como vai ser a vô do robô? Ó, vô do robô, é verdade. Eu sou o vô do... Espero ser o vô do Weiser também. Ah, tá! É o que eu tô aqui do Xperia aqui, então vamos conversar com mais gente. Vou catar mais um guerreiro aqui, você mesmo. E aí, e aí, você sabe? Qual você acha que vai ser o palpite de hoje? E MVP também depois. Tá, eu acho que deve ser 3x1, pelo menos pra dar um pouco de emoção. Mas eu acho que vai ser, tipo, um pouco tranquilo os jogos que a Kedip for ganhar. E o MVP, eu acho que pode ser o Guigo, sim. Ou o Diz Ames, quem sabe, se ele desencantar um pouco aí e conseguir jogar tranquilo. É, o Diz Ames que tem melhorado bastante, né? E o Guigo tá aí a estrela do Split. Ele foi o MVP do Split regular, né? Exatamente. E o Diz Ames que tá conseguindo, pelo menos, performar agora no stage que ele fazia em treino. Então eu espero aí que ele consiga ir muito bem agora. Ah, top demais. Vamos falar com o nosso, mas um guerreiro aqui. Vamos catar. Nossa guerreira. Oi! Oi, minha princesa. Qual que você acha que vai ser o placar de hoje? Ai, que fofinho. Eu acho que vai ser um 3x1 bem otimista. 3x1 e MVP da série, quem você acha que vai ser? Eu diria de Diz Ames, principalmente se conseguirem draftar pra ele jogar de carry. Legal, mas e o Guigão, hein? Vai esmagar, ó. O Guigo esmaga muito forte, viu? Falou sobre draft, já gatilhou, já. Olha o Titã aí no chat, guys. Salve, Titã X-Fulls. Mas eles são meio tímidos, vamos tentar. Vamos ganhar quem tem! Caralho, olha como eles receberam, mano. Roxinho. Vamos ganhar quem tem! 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 De ser filmemaker ou fotógrafo, porque eu ia me sentir, tipo assim, estranho filmando outras pessoas, sabe? Igual o Wireless fez ali. Ele chegou gravando. Eu ia ficar, oi, gente. Eu ia ter ganho. Não fala, dentro do lado. Sabe o Guigão, sabe o Guigão. Gente! Nossa! Fui ignorado. Vamos ganhar quem tem! Vamos ganhar quem tem! Vamos ganhar quem tem! Vamos ganhar quem tem! Dá um salve aqui, ó. É o nosso vlogzinho. Salve, Guigão. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. 3x0. 3x0 seco, assim, sem brincadeira. Alguém aí é da época do Vem Comigo, pânico na TV. A Jimmy acabou de tomar o Vem Comigo. Vem Comigo. Salve, Guigão! Vem Comigo. Vem Comigo. Mano, como que ela mostrou os jogadores pra série de hoje? Vem Comigo é raiz. Então, vocês acham que eles estão meio nervosos? Acho que tá bem tranquilo o clima hoje, eu achei que eles ficariam mais nervosos, mas, pelo visto, eles estão bem tranquilos, sim. Tá bem de boa. E aí, o Sil, como que tá? Ah, ele ficou um pouco estressado tendo que limitar o cabelo ontem, né, mas parece que tá de boa. Tá de boa também? Então, valeu, Lucas. Boa sorte aí hoje. Beijão. E aí, vamos tentar falar com o Sil agora, mas lá dentro, porque ele deu ignorado em mim. Mas e aí, Babs, como que você tá pro jogo de hoje, expectativas, placar? Eu tô um pouco preocupada, porque o Titã, ele tá muito farpudo no Twitter e aquilo me preocupa, sabe? Mas eu espero que dê tudo certo, que ele pegue essa resposta aí. E você acha que o placar de hoje vai ser quanto? Já ouvi dos queiduxos aí que vai ser 3x1, 3x0, mas ninguém da PM disse que vai ser 3x0 até agora. Ah, eu acho que 3x1. 3x0, acho que vai ser difícil. Babs linda, hein? Amo Babs. 3x1 é uma jogada do que um 3x0, né? 3x0 é mesmo que eu acho. E pro MVP do dia, o que você tá achando? Pro MVP, eu acho que tem que ser o Titã, né? Eu acho que pelo jeito que ele tava farpando lá, a galera, eu acho que no mínimo o MVP. No mínimo, ele tava meu salgado no Twitter, né? Quando a pessoa farpa assim, é porque tem que ter as pessoas pra destacar. Tava preocupada, já falei, meu Deus, vai tirando toda essa zica, pelo amor de Deus. Mas vai ser ele, MVP, Titã. Tá bom, muito obrigada, Babs, pela entrevista, querida. É nóis. Salve, galera. A gente tá aqui com a Jade, que é a namorada do Lux, que é hoje assistant coach aí da Cade e CBLOL. Então, a gente quer saber as expectativas pro jogo, né? O placar do jogo, o que você acha que vai ser. Poxa, mas a Cade é o time do amor mesmo, né? Porque no Academy, o Django do Academy namora a menina, a suporte da Ignis Cup. É... O Lucas namora a assistant coach. Tem mais um. Não, tem um smile, mas a namorada dele não é nada da Cade, é só torcedora. Morteus e Jimmy, é verdade, Morteus e Jimmy. A Jimmy, ela é a VivoCade. A Jimmy, ela é a VivoCade. Ela é influenciadora da VivoCade. Seu namorado tá com o que o Lucas tá pro jogo de hoje. Porque a gente acha que ele foi uma revelação muito grande pro CBLOL, né? Ele veio de coach... Mais bonita, né? Pra coach tocada e pra coach do CBLOL. O que você tá achando? Gente, eu acho que foi uma mudança muito grande, né? Do que ele tava fazendo pro que ele começou a fazer agora. E eu acho que ele tá arrasando. Eu já esperava isso. Eu sei o quanto ele é capaz. Eu sei o quão bom ele é no que ele faz. Então... Eu sou suspeita. Mas... Eu tô muito confiante. E... Já que eu tô com a corda toda, então eu vou falar 3-0 aqui, ó. Nossa, VivoCade é top 1? Top 1, pô. Obviamente. Que isso, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, baiano. Não eram micro-ondas. Não eram micro-ondas. Não eram micro-ondas. Fala, vai se foder Minerva. É isso aí, vai se foder Minerva, desculpa. Então, galera, a gente invadiu aqui a sala de imprensa, né? Porque não é só o Brucer que vive de comidinhas. Então, olha isso. Era um micro-ondas, sim, viu? Era um micro-ondas. O que que eu vou fazer? Que isso, ah... Peraí, como é de pegar? Era um micro-ondas. Ah, tá muito quente. É, acho que é um cachorrão. Um cachorrão quente aí, mano. Mas eu vou pegar um pedacinho desse brownie aqui. Eu queria só um pedacinho, mas você divide comigo, cachorros? Tá muito grande esse brownie aqui. Vou pegar um guardanapinho. Vou comer um chocolate. Olha isso. Calma, tem mais coisa assim, um negocinho salgado aqui. Parece que é um pão com queijo. Um pãozinho. Tem mais um sim, tem fruta. Mas ninguém liga pra fruta. Então a gente vai pegar um guardanapinho pra pegar um brownie. Vocês estão me falando merda, então vou comer chocolate com os melhores brownies do mundo. A Riot sabia que o Bruce não vinha e fez brownie, né? A Riot sabia que o Bruce não vinha e fez brownie, né? A Riot sabia que o Bruce não vinha e fez brownie, né? A Riot sabia que o Bruce não vinha e fez brownie, né? Porque aquele safado passa a mão em tudo que eles têm. Ou é bom mesmo? E assim, né? Tá vaziozinho aqui, a gente tá no ar-condicionado. O Bruce quando vem ele fica reclamando. Ai, nossa, tem que ficar no sol e tal. Ele não fala da parte boa de ficar no ar-condicionado, né? Mas tudo bem. Aqui é vida boa. Então a gente vai comer um negocinho rapidinho e já vamos voltar pra conversar com os jogadores aqui. E eu fiquei sabendo também que a Cage Academy tá aqui e a gente vai ter uma entrevista muito legal com eles. Então bora lá conferir. E então, tô aqui com mais um guerreiro aqui da PEN, dessa vez com o Hiro. E assim, eu perguntei pra galera da PEN, eu já perguntei pra outro guerreiro da PEN também. E eles acham que vai ser um 3x1 e não tem chance de ser 3x0 seco. O que você acha disso? Ó, primeiramente tradicional, guerreiro não. Guerreiro a gente, ó, a gente amassa. A gente tá aqui pra amassar os guerreiros. E... Mas eu acho que vai ser pegado. Acho que vai ser uns 3x2, assim. Ou 3x1 se o pessoal jogar bem. Porque eu acho que... Não acredito em milagre, né? O pessoal tem que ir vindo aprendendo e tal. Não acredito que vai ser uma evolução do nada de uma semana pra outra. Legal, legal. E assim, vocês perdendo o primeiro jogo aqui, o que você espera? Você espera uma mudança de draft? Você acha que a galera vai dar uma desanimada? Qual que é a sua expectativa? Cara, eu acho que desanimada não, porque tem muito chão ainda. Tipo, a real aqui, mesmo se perder aqui, tem que colocar na cabeça que ainda tem a Laura. Então assim, tem muito jogo ainda, o campeonato ainda não acabou. Mas mudança de draft é o mínimo que a gente espera. Dependendo do... Se é um, três, luz e lanes, a gente precisa que mude. Entende? É, mano. Se o titanzado vier com a Zeri, o Smolder... O Carioca pegar uma vaia... Eu quero ver a torcida lá, viu? Vai estar dando... Vamos trazer aquele licin de volta? Que que ele sentava quente? Então, ele sentava quente. E muita gente desacreditou na outra semana, né? Então assim... Enquanto eles não jogaram... Você mesmo, viu? Você mesmo desacreditou. Todo mundo. E a Ben ganhando o primeiro joguinho? Você acha que é um 3 a 0? Ou você acha que ainda é jogado mesmo assim? Ganhou o primeiro jogo, acho que muda um pouco. Acho que a Cage sofre um pouco a pressão. Porque a torcida também vai montar muito em cima. Então... Tem essa também. Vai sair curioso a gente ver como que eles vão estar com a cabeça. Ah, legal. Então vamos assistir esse jogo que vai ser quentíssimo. Muito obrigada, Fih, pela entrevista. E é nóis. Sabe, galera? Tô com a Manz aqui agora pra pegar os palpites dela. E o que você acha que vai ser o jogo de hoje, Manz? O jogo de hoje, eu acho que ele não pode ser sem adrenalina. Então eu espero que a Pen ganhe pelo menos um lado. Mande linda. Pra eles não saírem tão tristes. Dá uma emoção. A gente curte bastante o jogo. Mas eu tenho certeza que a Cage vai sair vitoriosa, por favor. Então o que é que a gente tem que fazer? Uma doação pra Pen não ficar sem vitória. Exatamente. A Pen tem que... Quer dizer... Aqui a gente tem que jogar o fio. Infiltrada. Mas tipo assim... Infiltrada. A gente tem que vir aos pouquinhos. Infiltrada. Eu mal dormi. E pra MVP de hoje, quem você acha que vai ser? MVP de hoje? Cara, eu acho que... Giggle. Giggle esmaga, né? Ele pegou muito... Exatamente. Eu acho que atualmente ele é um dos melhores jogadores do CBLOL. Ele tem um potencial gigantesco e ele tá muito preparado. Todo nosso time tá, mas eu... Tô botando minha fé aí no Giggle. Ah, então tudo bem. Obrigada, Amanda, pela entrevista. Obrigada, querida. E eu tava... Salve, Albert. E aí, como que você tava, mano? Suave? Tô bem, tô bem. Eu amo o Albert. Então... O que que você tem aí pra gente hoje? Eu tava vendo que tem bastante coisa. Teve bastante comida de ovo de Páscoa também. Teve bastante. Ó, de diferente, hoje eu tenho bolo vulcão de cenoura. Tem barra de óleo com Nutella. Barra de brigadeiro ao leite com... Com brigadeiro. Cara, eu sou uma pessoa velha. Isso é um fato. Isso não é novidade para vocês. Mas sabe o que que mais me agrada dentro do meu relacionamento? É quando, tipo assim, o Thiago vai pra rua, pro trabalho, né, e tal. Porque ele estagia. E quando ele volta, ele traz tipo um bolo de padaria. Ele traz torta salgada, empadão, que é a minha comida predileta. Não tem declaração de amor maior do que você levar comida para o seu cônjuge, né, que fala. Não tem coisa melhor, de verdade. O cara, ele vai na rua e volta e traz, tipo assim, aquele mecão. Liga a TV, assiste Netflix, traz a comida bonitinha e depois te dá... Tem nada melhor. Meio amargo. Tem torta de cookie com Nutella e o resto acho que o pessoal já conhece. Essa é a verdade. Hum, coisa linda, viu? Porque assim, eu já busquei o meu ovo de Ferrero Rocher aqui com o Albert e vai estar uma coisa linda. Eu ainda não abri, mas quando chegar em casa eu vou abrir e coisa linda. E assim, eu posso pegar mais uma coisinha aqui porque o Brucer disse que eu posso botar na conta dele. Putz. Ah, não. Outra caloteira, cara. Ah, não. Ele disse que ele vai pagar. Ele disse que ele sempre paga. Ah, não. Então, é que assim, o valor, vou ser sincero, o valor da conta do Brucer tá um pouco alto. É, eu conversei com ele, falei que não dava mais pra liberar. Mano. Ele falou que ia conversar com o Baiano pra ver se descontava direto na fonte do salário dele. Aí eu falei que aí, beleza. Porque no Baiano dá pra confiar. Mano, todo mundo calota o Albert, cara. É o Brucer e a Jimmy. Sem problema. Olha aí, tadinho dele. Você na conta do chefinho, então? É, vai descontar direto da fonte. Não vai, guys. Vai descontar direto da fonte. Ah, então tá de boa. Tá de boa, não. Assim, se o Brucer não pagou, cara. A Jimmy pedindo fiado, guys. Pia Jimmy. Eu acho que vou pegar esse bolo, hein, ó. Vou pegar esse bolo de cenoura… Pode pegar. Nossa, ela foi no mais… Ah, não. É vulcão. Quando você corta, já escorre o recheio. Ah, não. A Jimmy é cara de pau. Eu acho que eu consigo matar ele em dois dias. Pedi o fiado e ainda foi no item mais caro do cara. Aí… É isso, então eu vou levar esse bolo pra casa, hein. Valeu! Não, é azaralho. É azaralho, cara. Aí foi. Aí foi. Aí foi. Eu quero ver a briga de torcida agora que vai acontecendo no Paint Cage, viu? Vai estar cabuloso. É, meu povo. É… Veja, veja! 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 Veja, veja, veja! Sabe, galera? Tô com o time da Academia da Cage aqui no CBLOL que eles vão acompanhar um jogão que vai ter entre Cage e Ben. A gente vai fingir que a Cage não acabou de tomar 0-2, mas vou perguntar pra vocês de como tá sendo aí, como foi também a fase regular e as próximas expectativas, os próximos jogos. Então vamos começar com o Tyring. Tyring, me conta aí mais ou menos como que foi ali o final da fase regular, porque vocês estavam no top 1, vocês estavam muito bem e no final vocês deram uma tropeçada aí, como foi pra vocês? Ah, então, acho que a gente tropeçou bastante mesmo no final da fase regular. A gente teve bastante mudanças também, né? O Lelé acabou indo pro CBLOL, o Ailton foi o jogo com a gente e aí depois o Lynx. Mas acho que a gente tava com um problema de sinergia entre os players, mas a gente conseguiu arrumar bem, acho, pros playoffs aí. Aí a gente tá muito bem com o time agora e só quero que chegue logo nos jogos, principalmente o presencial. Dove demais, o presencial faz muita diferença no Academy, né? E Lynx, fala um pouquinho agora que o Tyring puxou essa aí. Lynx, ótico. A gente tá sentada no Academy, como que foi assim, o centro no meio do split, como que foi a sinergia com o time e acostumar com a galera? Então, demorou um pouquinho pra sinergia, acho que minha do Tahiti, mas o time era muito bom. Então, foi mais fácil, daí, tipo, é só ganhar uns games agora. É só ganhar uns games agora. Só pegar tudo. Bom, e agora vocês já começaram nos playoffs e vocês deram 2x0 na Liberty. Como que tá a expectativa aí pros jogos? Vai ser que vocês precisam pegar a FURIA agora, né? Exatamente. Como que tá aí, tal, essa expectativa? A expectativa tá bem alta, vai ser muito da hora de jogar contra a FURIA. O meu split retrasado, eu joguei contra a FURIA nos playoffs e tirei eles também. E agora não vai ser diferente. Tá ao lado. Tá ao lado, tá ao lado. Tá nervoso, tá nervoso. E, Tahiti, como que você acha que vai ser a sua preparação até, por exemplo? Vocês vão chegar bem longe, eu acredito nos playoffs, eu acredito muito em vocês. O Tahirin tá magrinho, guys. Ele emagreceu legal, viu? Será que foi o Zempic? Ele era do mesmo tamanho do que o Lynx, viu? E ele tá magrinho, ele tá menor do que eu. Não, acho que não foi o Zempic, não, porque ele todo dia posta foto na academia. É, tipo, meia-noite ele tá lá na academia. Eu acho que vocês vão chegar bem longe. Como vai ser a preparação aí pra, por exemplo, chegar numa final, talvez? E pra depois jogar os playoffs presencialmente, o que você tá esperando? Tá nervoso. Tipo, eu acho que a gente tá levando os treinos bem a sério. Bem diferente do que tava na fase irregular, né? Agora o playoff. Tem um bagulho que, tipo, eu acho que eu tava pesando um pouco nos jogos, porque eu acho que eu não tava sendo passado o treino pro jogo, pro campeonato. Mas agora eu tô bem confiante com o time, comigo mesmo. Eu acho que ninguém para isso. Mesmo carioca. Coisa linda, mano, coisa linda. Eu acho que a pergunta agora vai pra moção. É, vocês vão enfrentar agora a FURIA. Não nessa semana, mas na próxima. Poupinhos. O que você tá achando desse time aí da FURIA? Que deu um 2x1 na Kabum, né? Pô, eu tava vendo os dois jogos da FURIA contra a tropa e contra Kabum. Os dois eu achava que tava perdido. E realmente eles me surpreenderam. Eu acho que os moleques são muito cascudos. Tô mandando muito bem. Galera nova lá. Agora voltou o Stine e o Stine. Bufado do CBLOL. Então acho que vai ser uma série muito daora. A gente não vai menosprezar eles. Na verdade, foi muito bufado pra amassar todo mundo. Pois é, Lintão. Obrigada, gente, por essa entrevista aqui. E a nóis demais. Inclusive o Behind já saiu. Terminando aqui, a gente vai ver o Behind, viu? Tem 3x2 Cage. Olha o pai do Guigo. Puta que pariu. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vlog das lendas comigo. Porque é a minha primeira vez fazendo isso aqui. E eu fiquei um pouco tímida de vlog com os jogadores. Então a gente não conseguiu tanta palavrinha deles. Mas a gente falou com muitos torcedores aqui. É um primeiro dia. Tá muito bom. Dentro do CBLOL hoje, porque os jogos hoje foram muito bons. Então é isso. Espero que vocês tenham curtido. Deixa nos comentários o que vocês acham que eu posso melhorar pra próxima vez. Eu acho que o Brucinho vai voltar. Pagar o Albe. E parar de ser caloteira, viu? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. É. Fala, rapaziada. Estamos aqui no Domingueira de Red contra Laude. E vocês viram que a Jimmy Law estava aí com uma ideia... Olha o Brucinho com essa camiseta. Se ele encontrar o Yetis, ele não chega em casa vivo. O Yetis vendo o Brucinho com essa camiseta é a Fibrucinha total, viu? O Yetis não deixa ele sair vivo. Provavelmente me farpou. Já não quero saber. Provavelmente vai falar que eu não trabalho. Mas, guys, pra quem não sabe, ontem eu tive um problema sério de saúde. Como vocês podem ver, ó. Minha rinite tá atacada. E foi por esse motivo que a Jimmy Law teve que vir. E hoje a gente já tomou ali um antialérgico. E viemos 100% pra cobrir o CBLOL pra vocês, tá? Hoje a gente vai tentar falar com os jogadores. Mas acredito que vai ser difícil. Tanto antes quanto pós. Porque no pós eu tenho que fazer a final da LCS que vai acontecer nesse domingo, tá? Mas se for um 3x0 loud ou 3x0 red, eu acredito que a gente vai conseguir falar com algum jogador aqui na saída. Você vai embora cedinho, meu guerreiro. Trocar aquela ideia que vocês querem. Mas hoje eu tô com uma ideia insana pra vocês, que é pra fazer o face-to-face. Que eu vou pegar a torcida frente a frente e um ficar xingando o outro. Daquele naipão que vocês estão ligados, né? Então é isso. Vambora que o CBLOL tá pra começar. Let's go! Vocês concordam que hoje é uma final antecipada com o nível do CBLOL até agora? Vai dar menda, vai dar menda. Não. Não? Você acha que tem times mais fíceis? Não, pô. Mas assim, se a gente ganhar hoje, a loud vai chegar de volta. Não tem jeito. Então, tipo, pô. A gente vai ter que ganhar duas vezes. Tá, beleza. Tem que ganhar duas vezes dos caras, pô. É isso mesmo. E um jogador que dá medo da loud? Nenhum. Na opinião de vocês. Um que vocês falam, mano, esse cara pode dar um trabalhinho hoje. Nenhum. Um trabalhinho? Roubou, roubou. Ele tá respeitando o que é... Que é a brother, né? Nenhum. Ou você que tá se achando muito? Não, não tô me achando. Mas tem que vir confiante, pô. Não, confiante. Mas e aí? E aí o quê? E aí o quê? Sai espertamente, mas eu vou te dar um beijo, demorou? É. Boa sorte, rapaziada. Ó, o Brent até meteu o petro. O Albus deixou a lojinha dele aqui comigo. E eu tô fazendo a promoção maluca, tá? Quer comprar alguma coisa? Cinco conto. Cookies com Nutella. É? Essa barra que ele vende é 50. Pra você, eu tô fazendo a 20. 20? O que é isso aqui, por si? Isso aqui tá 50. Tá alto nível, descaralho, já. Tá 16 reais, meu parceiro. Pode ser, pode ser. Já tá alto nível, já, descaralho. Ah, que é meu trabalho, né, mano? Não, de nada. Já tá alto nível, descaralho, já, gai. Não, não, não é esse Pix, não. É CPF, bota aí, filho. Eu sei o CPF do Albert, bota aí, na moral. 0,7, 1. Você sabe o dele, de cabeça? Aham, sei, sabe. É 1,7, 1 esse CPF aí, né? Vai virar mesário. Não, não, não. Vai virar mesário. O novo quadro aqui de playoff, já que o pau tá torando, ontem torou na arcade, e hoje é Laude contra a Red. E eu quero saber que a gente vai pegar a opinião de todo mundo, obviamente. Puta que pariu. Mas o que eu quero aqui é xingamento mesmo, dedo na cara, falar que o FNB é bagre, falar que o robô só trola, beleza? Esse tipo de coisa. Mas antes de a gente começar isso, eu queria começar com os Laudettes do seguinte. A Red nunca ganhou da Laude em playoff. É freguesia, é freguesia já. E na fase regular foi 2x0. E aí, rapaziada, vai ser fácil assim hoje também? Não, não vai ser fácil pra ele, não. Pô, playoff é diferente. Pô, playoff é diferente. Não vai ser fácil, mas vai dar Laude com a mesma coisa. O que é ele? Tá chapadão de K9, filho. O Bruta perguntou se vai ser fácil para Laude. Ele falou, não, vai ser fácil não. Para Laude. O cara tá loucado, filho. Foi 2x0. E aí, rapaziada, vai ser fácil assim hoje também? Não, não vai ser fácil pra ele, não. Não vai ser fácil pra ele, não. Não vai ser fácil, mas vai dar Laude de qualquer forma. Beleza, beleza. E a gente já tava solta. E aí, Tugo, e aí? Mano, é 3x0 fácil. Eu já até comprei o ônibus de volta pra casa pra 5 horas da tarde. Ah, tu vai deixar? Eu não sei o que o Davi tá falando. Semana passada eu tava torcendo pra Red. E aí, meu parceiro, é isso mesmo? 5 horas já tá indo embora? Esse aí não tá sabendo de nada. Quem vai tá 5 horas indo embora é a gente ganhando 3x0 hoje. E a freguesia aí de Laude contra a Red? É, a freguesia acontece, né? Mas é algo que vai ser... Caralho, olha a barba do cara, mano. Que pica. Hoje não tem prognóstico. Hoje vai ser uma GZ0. Esse cara é um homem, hein, cara? 3x2. 3x2, tá? Esse cara é um homem. Como assim vai ter carnaval hoje? Na régua ainda. Vai ter caldeirão. A gente vai ensinar eles como é que torce. Porque esses 5 caras aqui não fazem o que a gente faz. Entendeu? Amargos. Amargos. Mas torcida não ganha jogo, avisa eles lá. O que acontece, é muita soberba, entendeu? Avisa eles lá, ele na frente em frente. Tradição no CBLOL. Faz bonito. Tem pouca história lá. Tem 3 camisas seguidas ali. Essa soberba deu que é extinto. E aí? Seguidos. Canta todos os jogos. A gente tem música, a gente canta todos os jogos. Esses caras só sabem farpar o adversário. Não tem música, não tem tradição. Não, o sonho do Davi é virar embaixador da Rede Kennedy. É desmelhar. Ó, mas independente de resultado. Se a Laude perde, esse campeão. Robôzinho, titadinho. É, começam a chorar no Twitter. Se a gente perde, a gente canta mais alto. A gente faz o carnaval independente de ganhar ou perder. Porque ser matilha é muito mais do que ganhar. É muito mais do que ser campeão. A Rede se vira. Vai ser suficiente. Grave-se. Quando vem com esse papinho assim, um grande filósofo disse isso. Que determinado time não é sobreviver, é estilo de vida, que, enfim... Lucas Simon. Lucas Simon. Peraí, que os Laudetis podem se defender também um pouquinho, né? Tá certo isso? Tô fazendo jogador depois de entrevista, pô? Que isso! E você, Laudetis? Responde mesmo. É, isso aí é tudo... É porque eu nunca vim, entendeu? Então agora, vocês vão ver o que é torcer de verdade. Aí, legal, legal. Que que é isso? Até as minas ali, filho. Dá um beijo nela, dá um beijo nela. Aí, ó. Opa! Fala aí. Brence não, é Bruce. Bruce. Brence. Fala pra ele colocar a torcida pra jogar. Porque o jogador, ele não dá, não. Esse cara é muito bom! Ué, ele tá na sua frente, meu parceiro? Não, mano. É, tipo, fala para ele ali, ó. O cara tá nem um metro dele, tipo, tá a 20 cm aqui, tá ligado? Ele jogava ali, só fala da torcida, cadê o jogador? É... Ó, o Davi só tomou daqui pra lá, ó. E ele farpa fundamentado, tá? Pega um game só pra aprender a jogar, porque tá difícil ali. Eu acho que esse carnaval todo na hora da derrota é porque já estão acostumados, né? Daí tem que ter carnaval mesmo, porque senão vai ter tristeza. Rapaz! Uma realidade, uma realidade. A realidade é... Simplesmente o AD Carry deles é um bote que se tomar um pouquinho de pressão, ele peida. Então, é os dois no bote, eles são horríveis e vão tomar gap no nosso bote, pô. O Brence quer começar, pra começar. Ó, pra começar, não tem nem... Eu não tenho nenhum envolvimento com esse rapaz. Ele não é familiar meu, guys. Ele não é meu irmão. Ele não ouviu isso aqui em casa. Eu não falei isso. Eu não falei isso. Oxe! Não, mas ganhou um. Bom, galera, ó. O clima... O clima tá esquentando. De vocês que saíram na primeira oportunidade. Ai, ó. O clima tá esquentando. Vamos ver isso em Samuel Zwift, que vai acontecer agora. Cade... Cade, mas... Cade, não, pela manhã. Eeeeee! Puta que pariu, hein? Olha essa mula. Agora então, vamos ver aí, se essas farpas aí vai acontecer. Eeeeee! A parte de toque! E nós iremos se apoiar! Porque a Red é o Red é o Red! Vai, 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 vai! Pijama, vai! Laude, Laude! Tu, 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 tu. Laude, Laude! Olê, olê, olê! Olê, olê! Eu farpo eles e tudo mais, mas eles dão aula, papo reto. Os caras são muito unidos e fazem muito barulho. Tipo, a Red não tem a mesma quantidade de fãs que Pen e Laude, tá ligado? Mas eles ainda assim fazem barulho, papo reto. 3 a 0, mano. Não, não, aí a gente não é pengame também, né? Pelo amor de Deus. Não é pengame também, né? Pelo amor de Deus. E os Laudete ali que tava falando com nós antes? E aí, vocês estavam esperando isso aí mesmo? Eu não tava esperando, tá muito clean com o jogo da Laude, principalmente no bote. Hobbs, muito adulto com o Jax, até agora não perdeu. Eu acho que essa coisa que é, né? O ex queria dar um pau na Laude, mas pelo visto o pau vai voltar em cima dele, né? Foi como eu falei, né? A freguesia tá solta. Ele avisou. Ele joga pra nós. Ele quer voltar, né? Ele quer voltar. Ele esquece, já era. O Jax. Calma aí, não acabou não. Não, 2x0 viu, Laudetes? Calma lá. Confio no meu time. Confio no meu time. 2x0? 2x0? Então vamos ver. Vamos ver isso aí. Olha o clima que fica. Olha o clima que fica. Não deu, né, mano? Fala comigo não, Bruzinho. Não deu, né, mano? E aí, o carnaval miou, mano? O carnaval vai ter que acabar. Tá suado. Esse 3x0 aí não deu, né? Parou antes de tudo. Ainda aconteceu nada, viu? Deu marcha. Os caras nem entraram, mano. Cadê os caras da Red? Olha o Gucci ali, o pessoal do Flamengo. O Brucer nem reconheceu, hein? Tá o pessoal do Flamengo ali. Steps. Pô, não tem mais ninguém aqui. Olha os caras gritando. Gucci. Eu quero saber. Vou perguntar neles do carnaval. Carai, mano. O cara recitou uma das maiores poetas brasileiras, viu? Cammy Key. Olha a Luma. O que você achou, Deão? É gravado. Olha lá. É isso. É isso. Por isso que a Laude ganhou, galera. Quem é? Ah, a família do robô. E aí, meu anjo? Olha o homem aí, ó. Olha o saci. Quando esse homem vem, o robô não perde. Olha o saci. Olha o saci. Olha o saci. E o Brucer ignorou a Luma, mano. Quando esse homem vem, o robô não perde. O Brucer ignorou a Luma. Deixou a Luma de xereca. Valeu, meu lindo. F para a guerreira. Uma coisa eu te peço. Joguei como torcemos. Porra, essa matilha. A malditora da vila. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. É carnaval, porra. É o carnaval. É. Cadê o cara do carnaval? Olha o Demes. E aí, tudo bem? E aí, Cocão? O Demes de Ixi. Guys, o Demes acaba de ser promovido. O Demes recebeu uma promoção do Campeonato Brasileiro de League of Legends. Promovido a Viewer. Está de parabéns. Eu pensei que ia ser bem. Promovido a Espectador. E o Carnaval. Nossa, e o Brucer deixou o Demes de fora. Mas a gente vai voltar mais forte. E a torcida não para. A Red não desiste. Vamos. É isso aí, mano. Os caras só torcem aí quando estão ganhando. Mas quando estão perdendo, abandonam o time. Aquilo era a torcida de xadrez que não pode fazer barulho? Os caras em silêncio ganhando, mano. Mas vai ter carnaval? Tem que ter. Vai ter carnaval. E aí, Cocão? Você achou que ia ser fácil esse jogo mesmo? Mano, não, velho. Que surpresa. Você também, não? Ah, achei o cara do carnaval. E aí, cadê o carnaval? Puta que pariu. Puta que pariu. Puta que pariu. Brucer do céu. Deixa o Brucer falar. Deixa o Demes falar. Tipo assim, o Brucer chamou o Demes duas vezes. Aí passou, literalmente, qualquer pessoa que ele possa só meter o pé e deixar o Demes de xereca, ele faz isso. E detalhe, ele fez isso com a Luma e agora fez com o Demes. Opa, caralho. Foi muito maior do que o Demes só vazou. Muito maior, muito. O Demes só vazou, filho. Todo mundo quietinho. Silêncio. Todo mundo sentadinho. Vocês tomando 3 a 0 pra dentro e gritando. Foda-se, foda-se. Carnaval, caldeirão, caldeirão. E agora é carnaval. Ah, vamos beber, foda-se. Narga, agora vamos. Vamos beber, vamos beber. Narga. Bateu um papo aqui com o JP. E aí, JP, o que você acha que aconteceu? Nem entraram pro jogo, mano. Sei lá. Oi? Nem entraram pro jogo. Não entramos mesmo. Jogamos muito devagar, parece. Parece que entrou dormindo, os caras sempre estavam um passo na frente. Sei lá. Vamos entender o que foi, mas... É, teve... Mas tem mais uma chance. A Red, a gente sabe que gosta de ir pra lá. É, mas não é gostoso. Gostoso não é, né, tio? É horrível. Mas a gente jogou muito mal. Não, e do outro lado também, os caras jogaram bem, não tenho o que falar também. Os caras sufocaram. Mas esse 3x0 aí dá uma machucada no nenê, né? É, mas mesmo, mas tipo assim, se ganhasse, agora já ia ser no sofrimento, depois ia sofrer mais um jogo. Tipo, tem que mudar o jeito de jogar, assim. A gente não entrou do nosso jeito. Escuta o dono aí do time. É, a gente sempre jogou rápido. E os caras jogaram mais rápido que a gente hoje. Tipo, a gente tava apático, é isso. Não tem muito o que inventar. Infelizmente, é isso. Vamos falar lá. Valeu, JP. Tamo junto, lindão. Vamos procurar os torcedores da Red, né? Os lunáticos, que falaram que ia ter carnaval. E aí? Você falou 3x0, você falou 3x1, né? Olha o cara aí. O gênio. Esse cara é bom, mano. Não, foi, eu tô falando. É, fala aí, ó. 3x0, clima. Cadê o carnaval dos caras da Red? Não teve. Estão lá. Estão lá, Fábio. 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 E falaram que essa Red aí tinha que ter medo, segundo o melhor time. Foi mais fácil que a PEN? A freguesia, ó. O que que eu falei? A freguesia continua. Eu quero saber cadê o pessoal do carnaval. Aqui, ó. O carnaval aqui, rapaz. Não, não era você, não, que fez o vídeo. Ô, a gente encontrou um amigão aqui, mano. Ei, amigão. Não, não é possível isso, não. Caralho. Tipo, o Bruce, ele tá outro nível. O Bruce aí não liga. Tá ligado? O Bruce aí não liga. Cadê o carnaval? Cadê o carnaval? Tá aqui. Não, você não. Varda aqui. Foi outro, porra. Deixa eu procurar. Calma. O que que você tá fazendo aqui? Vou encontrar um amigo meu ou uma amiga. Vou sair agora. Vocês vão e vão fazer um rolezinho? Já tá de férias? Assistiu esse jogão aí? Assisti, né? Um jogo maravilhoso, né? Maravilhoso. Não, então, eu tô pra fazer o encerramento do vídeo aqui. Aí eu queria essa presença. O segundo split? Claro. O negócio é o seguinte, amigão. 3x0 loud contra a Red. Tu esperava essa? Cara, pior que não, mas depois do primeiro jogo eu fiquei... Draftzinho esquisito da Red, primeiro jogo, né? Foi estranho o primeiro jogo, né? Foi feio de ver mesmo. Foi estranho. Mas é isso, ó. Eu ia tentar falar ali com os jogadores da Loud, mas às 5 horas hoje, o que que tem? Eu não sei. Final da LCS, meu parceiro. Tem? FlyQuest? FlyQuest contra Team Liquid. Ó, tá estudado, ó. Eu tô indo pra casa, não vou conseguir falar com ninguém da Loud. Vai ter que trabalhar agora. Não vou conseguir falar com ninguém da Loud. Então, infelizmente, guys, vocês queriam ter entrevista aí com o pessoal da Loud só semana que vem, na final da Upper, porque eu tô indo pra fazer a LCS, fechou? Pode fazer o encerramento aí, amigão. Detona. Vai com o encerramento. Com as suas palavras, mano. Pode falar. Bem, tá encerrado hoje. O Brucinho vai ter que trabalhar. Tchauzinho, pessoinhas. Valeu. Caraca. É isso. Um vídeozinho bacana de bastidores que teve como apresentador Brucer e Jimmy LoL, Poggy. Mas, por falar em VivoCade, vocês estão preparados para o episódio do Behind the Stars? Vamos. Tchau, tchau.